Horizontes do Jornalismo Por Carlos Eduardo Lins da Silva Professor Carlos Eduardo, uma pesquisa recente indica que a retórica do presidente Donald Trump contra a mídia vem funcionando. Como o senhor vê isso? Com muita preocupação, inclusive porque isso pode ser um pano de fundo para o que talvez aconteça no Brasil a partir de 2019. A mídia americana, como se sabe, tem sido extremamente crítica do presidente Trump. No entanto, esse criticismo parece que não é muito bem visto por uma porcentagem significativa dos cidadãos dos Estados Unidos. Essa pesquisa que você se refere, que é uma pesquisa independente feita pela Rádio Nacional Pública Americana e pela TV Pública Americana, mostra que 37% dos americanos dizem que a culpa do tom negativo que existe na política americana é dos meios de comunicação e 35% dizem que é do Trump. Isso mostra um empate, porque está dentro da margem de erro, mas surpreende a muitos, inclusive a mim. Isso demonstra que a tática que a imprensa tem usado para criticar o presidente Trump não tem tido boa repercussão na sociedade. O senhor acha que no Brasil é possível o presidente eleito, Jair Bolsonaro, desenvolver uma técnica parecida? Eu acho que sim, ele já tem feito isso como candidato. E o que me preocupa é que, embora não haja ainda estudos sobre por que o público reage mal a essa crítica dos meios de comunicação ao presidente Trump, A minha inclinação é achar que isso se deve ao fato de que os meios de comunicação têm sido uma espécie de juízes morais do presidente Trump. A crítica muitas vezes se dá por causa de questões que os jornalistas acham que são erros morais do presidente da República. O que ele mente, ele altera a realidade, ele é mal educado, ele é sexista, ele é xenófobo, são questões morais. E me parece que talvez os eleitores americanos e talvez os brasileiros estejam mais preocupados com as questões administrativas, técnicas. E essa crítica, que poderia ser também feita com muita agucidade pelo jornalismo, não tem sido muito exercida. Eu acho que os jornalistas se empolgam com os seus valores, que são conflitantes, como o do presidente Trump, E acabam se limitando a fazer a crítica moral em vez de fazer a crítica técnica e a crítica política. Eu acho que no Brasil a mesma coisa pode acontecer. Existe um terço da sociedade americana que inclusive concorda com os valores morais do presidente Trump. E aqui no Brasil, embora não se saiba muito bem porque as pesquisas são menos contínuas e menos abrangentes, eu acho que deve haver uma quantidade similar de brasileiros que concorda com os valores morais do presidente Bolsonaro. Então este um terço ou 40%, não adianta a mídia malhar o presidente, porque eles não vão mudar de opinião. Ao contrário, eles vão reforçar a sua opinião. E os demais, eu acho que eles estão esperando uma crítica técnica, uma crítica jornalística, e não uma crítica moral do presidente Trump e, no caso do Brasil, do presidente Bolsonaro. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo Por Carlos Eduardo Lins da Silva